Olha gente, estou aqui na casa da minha avó, que hoje é de uma pessoa, filha dela, uma pessoinha ali, ó, aquela pessoa ali. Aqui está o pé de emburro que meu pai plantou, segundo ela. Olha, bem legal, tem um povo que gosta de escrever, ali já foi o emburro de Paulo, o emburro de Paulo parece que é mais novo, né? E é filho desse, é filho desse aquele, ó, está vendo? Essa é a lembrança das pessoas que passaram por aqui. Bem legal aqui, um cachorro valente ali, amarrado, um fogão de lenha amassado. Não, um jovelho amarrado, um fogão de lenha, todo fumaçado. É lá onde moro, ei! Onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Aqui é um pé de cearueira, pitomba. É, o meu açude não romba, que tem um pé de pitomba segurando o paredão, cai pitomba na água rasa, cai pitomba na água funda, lá vai pitomba na bunda. Para quem não canta, quadrão. Eita, bonito, né? Aqui é uma mata virgem, que só tem no interior. Aqui os arredores, um pé de tamboril. Tamboril ali. Aqui na sombra do limbozeiro. Uma galinha quase, quase do tamanho de nada, do tamanho de um nambu. Isso chama-se, é, destrói terreiro. É, o nome mesmo é para acabar com o terreiro. As galinhas grandes ficam todas pequenininhas com o tempo. Um gato, que é a, não sei se é a dona Sinhar, lembra a dona Sinhar? Que criava o moio de gato. E vendia como coelho, ó. Os bichinhos, o coelhinho. Olha lá, onde veio uma lá. Preta, aquilo não é pretão. Tem cara de onça, aquela é, é. Aquela é uma oncinha nova. Aquela preta lá, tem uma preta ali, detrás. Olha lá. Ela olhou para lá, para a senhora não ver, tá vendo? Ela estava olhando para cá. Quando a senhora olhou, ela virou para lá. Foi para não ser identificada. Agora, esses tonéis aqui relevaram muitas mãos de cimento, não foi? Não? Porque, nem quando eu entendo de gente, que eu vejo esse tambor aqui. Esse tambor foi próprio no Arenda, porque a criança só me inventou. Aí eu dei um tempo, que ele estava vazando. Aí eu fui, fiz uma bola, desde que eu passei, aí pararam. Aí sai de família, lá em casa tem uns desses. Olha, que lindo, a gente chamar com esse sombrião. Olha, isso aqui, uma planta que demora muitos e muitos anos. Aqui os alredolfos. Aqui a casa, que morava Mil Marjorício. E a Aniceta Nunes Leite. Olha aqui. Olha aqui, que lindo. E o tronco do sombrião aqui. Flamboyão. Flamboyão. Aqui, uma mata virgem. Legal aqui, ó. Que planta é essa? É uma ororó, é? Desse tamanho? É. É o sabiá. É o sabiá? É. Olha aqui, ó. Planta. É o sabiá. É o sabiá. Na cerca aqui. Olha o sabiá aqui, ó, gente. Pensa. Isso é nativa daqui? É não. Tem mais pra um ceará. Ah. Já foi que plantaram aqui. Essa madeira é boa? Pra estaca, né? Eu tô vendo. Parecida com uma ororó com sua gota. Deve ser muita resistência. Muita resistência deve ter ela. Aqui, essa estrada que vai subir de mundo afora aqui. Tudo modelo só. É que já foi muito desmatado. Só quem preserva é quem tem uma qualidade melhor de planta. O imbuzeiro aqui, ó. Terreiro. Muito boa essa casa. Um lugar bem sossegado, tranquilo. Olha aqui. Legal? É a casa de... A tia Carl, como a gente chama. A tia Carl. A vida inteira aqui, desde criança. Nessa casa. Eita. Vamos ver com quantos anos ela chegou aqui. Ou se nasceu nessa casa. A gente sabe já. Né? Fazer um imbuzeiro aqui. A sombra. Pensa na sombra grande. Dá uma festa grande aqui. Uma missa. Um negócio. Arrumado. Me diga uma coisa. A senhora nasceu nessa casa. Já foi aqui. Quem dos filhos nasceu aqui? Que a senhora sabe. Quem? Dos filhos, dos irmãos da senhora. Quem nasceu aqui? Só eu e Marilinho. Só duas nasceram aqui? As duas. Joãozito. Joãozito. Olha a Joãozito. Mãe novo. Mãe novo. Os outros nasceram ali. Na casa de... Ele nasceu. Tinha outra casa ali? Era a casa de mamãe. Era ali. Aí o papai foi e vendeu. O Inácio Vitor e fez essa aqui. Porque lá na terra... Aí ele... Era de Inácio. Aí ele foi... Fez a casa aqui. Pra vir morar aqui. Pra não ir morar na casa dos outros. Hum. Mamãe não queria. Pra ir em casa ninguém. Queria morar na casa dela. E a casa era de Inácio Vitor? Era dela? Era... Era dele. Hum. Era de mamãe. Aí papai vendeu a Inácio. Sim. Aí papai quando vendeu a Inácio... Aí mamãe disse a ele... Agora você tem que fazer... Uma casa... No seu terreno. Você faça... Nem que seja de vara. Faça pra nós ir pra lá. Que eu não vou ficar na casa dos outros não. Uma calçada dessa altura. Arredor de casa. Hum. Bem alta. Aí... Papai veio... Veio já a cozinha. No casamento de Maria. Fizeram aquela sala primeira. No casamento de Maria. Minha irmã. Eu... Eu nem me lembro. Eu nem... Eu não sei se eu vi. Hum. Que eu tava bem nova ainda. Aí... Foi fazer... Eu... Aí ficou parada ali naquela janela. Lá naquela cozinha. Aí de lá pra cá. Eu come... Eu fiz de lá pra cá. E fiz... Um banheiro e tudo. Hum. Aí dernei. Aqui. Aqui era bem miudinha. Era bem pequenininha. E de taipa, né? De taipa. Porque quando... Teve um ano que choveu. O menino não tava em casa. Eu ia morrendo debaixo do torrão da vara. A... Deca cai... A chua tá indo em cima da vara. E a vara... E caindo os torrões tudinho. E a telha descendo. O mãe correu. Desce menino. Desce menino. Aqui a... A casa vai cair em cima. A barilha vai cair em cima de você. Quando eu... Pulei da rede no chão. Fiquei com o pé assim. E a rede. Eu fiquei com o pé na da rede agora. Não, a rede... Quando eu desci, mamãe já desatou. Ah. Já tirou. O ligeiro ia bem perder a rede, né? Era, era. Tinha que escapar a menina e a rede. Era. Aí mamãe desce, puxou na rede assim mais pra trás, sabe? Desça, desça, desça que a parede vem arriando. Aí quando eu desci, ela puxou ela pra trás e a parede caiu no chão. E ficou na... Assim... E esse povo vivia de que nesse tempo? Não tinha aposentadoria, né? Não, vivia da boniteza. Da boniteza? Era, porque não tinha serviço. Mas tinha uns que não dava pra viver não. Não, não dava não. Era papai... Não, era, era os meninos saindo pra ir trabalhar fora. Assim, um trabalhava num canto, outro trabalhava no outro. Paulo trabalhava muito, assim, indo mais lá em cima daquela serra. Aí tinha um... Trabalhava pra outro canto. Teve um tempo que foi tudo de lá pra Ruzi. Hum. Deixou a gente só. Aí quem tava em casa era João Dito, João Dito bem novo. E Francisco era já casado, tava, morava em casa aí, pra ele passar um dia aqui. Depois deu uma chuva, assim, no meio de novembro, uma chuva pesada. A sala que era nova, porque o Alicense não era fechada aí, tava tudo. A sala encheu d'água e Francisco dormindo lá, na sala, e não viu. Isso era um sonho pesado, né? Mamãe pra dentro e pra fora com a vela acesa e nós acompanhando. Lote de mim lá atrás. Aí vinha dormindo no outro quarto ali, um monte de gente no chão, o outro na rede. Eu sei que passei uma noite. Foi no outro dia, Paulo tava no sabonete lá na Casa do Panecente, só veio-se embora. Não, Paulo tava no Ruzi. Hum. E veio embora de pés. Eita. E tia, não tava no sabonete. Aí vinha tudo embaixo, aí tava... Aí lá, aí Francisco acordou de manhã, achando, choveu. Mamãe que... Esse era do bom, né? A parede do quarto caiu. Aí eles só envolveram uma estaca pra botar aí, sabe? Era meio descansado, né? Foi lá nos embus, ele pôde se ver na colate, ou se eu andava em embus, ele... Plantou um pé de embu dentro da casa. Na parede da casa. Na parede. Uma vara. Não era... Se fosse descansar, era bom. Era bem fininho. E sustentava o que isso? Eu faço descansar os cabos com a linha que vinha assim, uma linha de... Uma coisa mesmo. Embuzeiro é muito vidrento. Esse pedreiro iraculado. A verdade é que o pedreiro iraculado lá? Hum. O tronco dele é todo cheio. E tiraram as linhas dessa casa, quase tudo lá. Tirava aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Não, tinha mato aqui, era tudo. O cabra era tudo. A madeira daqui cresce muito. É, aí o papai tirava, era o menino, o papai tirando, encorregando e o menino carregando. Aqui pra aprontar, pra aprontar, porque o José quem fazia tudo, fez o José que fazia. Aí lá plantava a casa toda, aí eu e o Maria ia casar, aí a mãe mandou fazer a sala, bem grande. A primeira sala foi feita quando eu vejo, eu não era gente ainda. Agora eu me lembro que teve um casamento aqui, de José. Aí era a mulher comendo, a cozinha era ali. Desde que amanhã a mãe ia sentada no chão, as bacias de comer assim, comendo. E aí uma foi, se engasgar as voces do seu, aí deu, pum! Escapuliu! Oh, não ficou ninguém na cozinha. E o pai hoje está todo lado, rindo, rindo com a mão na boca. E a comida? Não faltava da comida na boca, não? Não estava com a mão na boca, como era que pulava a comida, né? Eu não conheço a sua outra casa lá, não. Hã? Essa casa que a senhora... Hã? Caiu tudo. Tirou tudo? Quando eu era criança já estava, tinha só as paredes. Perto de onde? Tem a casa de José ali, ainda mais pra frente. Não sei se ainda tem um pé de embuzeiro lá de Cajá também. Hã? Hã? Quando eu era criança nena e nós morávamos lá, aí ela saiu, aí depois a casa caiu. Aí lá tinha o pé de embu, que a mãe mandou plantar. Desse embuzeiro lá, ela foi sair, mas mandou trazer um pé de embu pra plantar aquele. Aí quando esse já estava grande, aí ela foi e mandou pra plantar esse outro ali. Pra fazer sombra e ela fez uma coisa bem feita, não foi? Porque se aqui não tivesse uma sombra. Pois é. Como era essa casa? Quente? Se dependesse de um camarada que eu conheço, nunca tinha plantado. Se não fosse a ação dela, né? Era, era. Se fosse nosso vô e ele não... Não. O papai saia daqui e deixava nós de tudo e mais mamãe, sem nada pra comer. Ia pra rua pra fazer feira. Quando eu ia chegar era nessa hora indiana. A sorte que a mamãe nunca me deixou de criar galinha. Aí fazia cuscuz de mesmo e meio. Eu ia mesmo, mandava mesmo. Eu ia mesmo fazer farinha. Fazia cuscuz pra comer cuscuz com o cozinhado. Pra almoçar. E o papai não pegava nada. Quando chegava era um saquinho de feijão. Meio saque de feijão. Meio saque de feijão. Dois litros de feijão num saco. Pendurado no... Atravessado dois sacos assim. Dava um nó no meio. Aí na célula que tava ali. Sentava em cima e vinha se embora. Isso era carne que ele trazia. Era feijão. Era farinha. Rapadura. Rapadura. Essas coisas assim. Um cantador caia. Me cancava assim. Aí se sentava em cima. E vinha se embora com a filha. Cantando pelas estradas. Ia deixar de cantar. Aí temos Pianana. Pianana morava no Pará. No Paraná. Aí Pianana morreu. Aí manteve. Aí. Mamãe. Vem a notícia. Mamãe ficou triste. Aí. Aí quando foi. Amanhã. Mamãe fazendo fogo ali. Aí dava aí. Papai. Hum 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 hum. Vem. Hum 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 hum. Cantando. Não é que ela cantando pequenininho. Mamãe. Bill. Você vem cantando. Seu irmão não morreu essa semana. Deu menos dor dos que morrem. Não. Não. Se eu não me engano. Eu escutei que era uma criancinha. Quando no dia que Genésia morreu. Eu lembro. Assim. Uma lembrança. Que ela tava morta lá. E eu olhando ele. Pela janela. Daquela janela. Daquele lado ali. Daquela casa lá no campo. Sim. E ele tava cantando. Caçando. Não sei o que. Ali do lado de fora ali. Mexendo. Não sei o que. E era rismungando. Hum hum hum. E a mulher morta dentro de casa. É. Ele não ligava não. Ligava nada. Tudo ali. Era parecido. Naquele. Naquela cantiguinha dele. Ele cantava cada. Cada uma. Ninguém entendia nada. Não. 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 A porta era onde é aquela janela colar na frente. hindassa a sala quando fizeram a porta pra aqui e a janela pra lá. Ai é a porta era acolá. Ai ele amarrou uma burra. Pra ele vai botar a porra. Agora que gato. Oi amarrou uma burra ali. Boitou uma cela todo bom. Aí quando foi montar, essa burra pulou, dá por lá, até aqui acima, mamãe gritando, disse, desce, desce, viu, que ela vai te derrubar, desce, viu, a burra caiu, se deitou por cima do papai, papai não saiu de cima. Era seguro, né? Só saiu quando ela caiu, ele ficou, foi rolando, ficando em perna, sabe, aí saiu de cima na burra, a burra era de Tivicente, aí ele ia sabe para onde, a família de Tivicente, era lá no TIG, para pular, para que eu venho do mundo, ela disse que era no TIG. Lá de Santa Terezinha? Santa Terezinha, ele ia por aqui por dentro, com quem vai para Tapetim, chegava lá na frente, subia assim, não sei como é, não, é Brejim, né, ele subia assim, ia para lá para o TIG, eu fiquei igual com, quase igual com Brejim, é. Não sei se o TIG é São Zé ou é de Santa Terezinha? Santa Terezinha. Mas é bem perto da defesa com São Zé, né? É, é, ele ia para lá, para a casa desse povo de lá, não tem as lajes, que chama as lajes, era, era, tinha um que morava lá, ele ia para lá, de lá, vinha para lá, para essa outra, desse outro povo, família dele, aí ficava dois, três dias, aí para vir, não, chegava na casa, a mamãe pensava que ia fazer alguma coisa, o burro e a cela. E uma roupa veio a suja, era uma só, era uma só, esse povo, tinha, Francisco gostava de roncar, já que ele ficou um tempo por aqui, e para um roncadelo dano. Quando o Francisco ia dormir aqui, eu um dia dormi na sala, eu no quarto, não dormi não, agora eu falei, aí, tudo, 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 é roncadelo. Eu digo o povo que eu ronco também, mas eu mesmo não sei disso não, que eu... Depois que eu ficava pegando o sono, depois que essa noite eu estava roncando, eu ia, devem dizer, vai dormir. Aí, é bom que o cadáver roncado, se acorda, fica todo desconfiado, né, por ali. Pai fazia... Acordava. E mãe também dava uma roncaria também. Tudo, tudo, daqui, deixa eu ver se tinha alguém, não, tudo em boca, se deitasse meio dia no chão, e lá, pera... Aí, era um... Eu dou por visto, era igual assim, tudo uma noite de trovão, eles deitados tudo no chão, aí, né? Era, era, deitava tudo no chão, no cimento, naquela... A primeira eu fiz, na sala, era um cimento, eles abriam a janela e a porta, aí eles deixavam a porta aberta, e eles se deitavam lá, eram os meios dias, eles trabalhavam para jogar tudo, e se deitavam lá na sala, para ir dormir, aquela que ela tem o seu canto, só que ele não gostava muito do chão, era Tonho. Mas Tonho é porque ele era armado. Aí, ele tinha medo de se deitar para o cimento, era frio, ele cansava, ele acordava querendo atacar. Aí, ele deixou, mas o resto, as marias, as marias. E aí, era muita gente aqui, aí, aí, eu disse, era muito santo seu, que mexia com o menino, tão rico, e, cara, era fofoca dele com o menino, de quando para outro, aí, quando eu era nove anos, quando chegava, era uma grande menina que estava namorando, e era aquela fofoca danada, e, cara, quem quer, não? Lá, ele fazia uma fofoca danada com o tijão. É, era, era mesmo. Era. Ele não deixava, ele ficava, olha, Maria Bela, Riqueta, que morava lá, ele era um casamento para tudo, hein? Ele era um casamento para tudo, Maria Bela, para casar com Maria Bela, outro para casar com Riqueta, era, 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 era uma, uma, uma fofoca, de, deixa ela, né, as, 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 as. Obrigado.